um dos maiores desesperos dos veterinários de forma geral é quando desobstrui um paciente e chega no dia seguinte, vê que passei na posição tentando urinar e não conseguindo pode ser no dia seguinte ou pode ser tirar a sonda e isso acontece e cara, eu acho que é uma das situações que o veterinário mais pensa assim cara, fodei, eu vou obstruir de novo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? e hoje eu quero falar um pouquinho pra vocês de algumas causas que podem fazer o paciente não urinar após ele ter sido obstruído, não necessariamente esse paciente estando com obstrução física ou seja, ter obstruído propriamente dito mesmo, sabe? uma obstrução intramural, tem alguma coisa lá na ureta impedindo que esse paciente não esteja conseguindo urinar a primeira coisa que a gente tem que lembrar é dor e inflamação pessoal, o processo de desobstrução é muito dolorido, a gente irrita bastante a ureta desse paciente certo? então, principalmente se é uma obstrução difícil e demorada que machuca bastante a ponta do pênis desse paciente às vezes ele fica na posição de urinar e fica só gotejando mas na verdade é porque está doendo tanto pra ele urinar que ele está demorando mas naquela situação aquele paciente consegue urinar, controla a inflamação, controla a dor desse paciente segunda situação, espasmo uretral por causa da passagem de sonda, da própria desobstrução interessante, recomendada a gente usar, relaxando os uretrais e por fim, a tonia vesical a bexiga distende muito e o músculo detrusor da bexiga perde a capacidade de contrair nessa situação você tem que deixar o paciente alguns dias sondados até que essa inflamação passe e o músculo detrusor realmente recupere a tonicidade você vai ter que deixar aí sondado de 3 a 7 dias, varia bastante tchau